Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais uma brincadeira. Hoje nós vamos fazer a brincadeira do jogo da memória. Vocês conhecem? Claro que sim, né, crianças? Vocês já brincaram várias vezes de jogo da memória. Mas hoje é um jogo da memória diferente. É um jogo da memória de objetos, tá? Vamos lá que eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer, tá bom? Vocês sabem o que é a nossa memória? Ah, a nossa memória é a capacidade de lembrarmos de coisas que já vivemos, de alguma coisa que nós vimos em algum lugar. Isso é a nossa memória. E vocês sabem como que nós podemos exercitar a nossa memória? Então, nós podemos exercitar a nossa memória através de jogos, de brincadeiras. E esse daqui é um desses jogos. Vamos lá? Olha só, eu vou passar todas as regrinhas do jogo. Bom, ó, jogo da memória dos objetos. Número de participantes. Pode ter dois ou mais. Bom, vamos esticar por aí na sua casa. Materiais. Cinco a dez objetos. Se você tiver mais, pode ser, tá? Não tem problema também. Primeiro passo. O que nós vamos fazer? Separar os objetos. Então, vocês vão juntar aí na casa de vocês vários objetos, tá? Qualquer coisa aí, vocês vão juntar e deixar separadinho. Dois. A criança participante deverá observar os objetos, tá? Então, vai observar todos os objetos que foram colocados aí na mesa de vocês. Terceiro. A criança deverá fechar os olhos. Ou fecha os olhos. Ou vira de fosta, tá bom? Para não ver mais o objeto. Quarto passo. A outra pessoa, o outro participante, um escolhido, vai retirar um objeto. E a criança vai ter que perceber qual objeto foi retirado. Combinado? Então, vamos lá? Olha só. Eu preparei aqui para vocês uma mesa. Olha aqui minha mesa, ó. Coloquei alguns objetos, ó. Coloquei uma canetinha, um hominho, um carrinho, uma tesoura, uma presilha de cabelo, um imã de geladeira. O que vocês tiverem aí na casa de vocês. Um anel. Vocês vão ver aí o que vocês vão colocar. Combinado? Então, agora eu vou chamar dois participantes aqui para brincar comigo. Tá bom? Então, vocês vão ver como é esse jogo. Venham aqui, crianças. Olha só. O Daniel, né? Que vocês já conhecem da outra aula. E o Rafael vai fazer comigo. Bom? Então, nós vamos começar assim. Observem aqui, meninos. Observem tudo que tem aí. Bom? Pronto. Tá. Prontos? Sim. Então, agora eu vou escolher quem é que vai virar de costas e fechar o olho. Tá bom? Então, vamos lá primeiro com o Daniel, tudo bem? Então, vai. Vira aqui, ó. Vocês aí em casa, se vocês quiserem tirar para o ímpar, vocês escolhem aí. Vem aqui, Rafael. Vamos tirar. Qual que você vai tirar, ó? Tira. Eu vou tirar. Sim, pode falar. Só tira. Olha o que ele tirou, gente. Tá bom? E agora o Daniel vai ter que descobrir o que ele tirou. Pode virar, Daniel. O que você acha que está faltando aqui nessa mesa? A Cecília. Nossa! Realmente foi a presilha. Parabéns! Agora eu vou colocar aqui a presilha de novo. Agora é a mesa do Daniel tirar e o Rafael vai virar de costas. Vai lá. Ó, o Daniel tirou este, tá? Então, pode virar, Rafael. O que você acha que está faltando nessa mesa? Não sei. Não? Pensa mais um pouquinho. Não. Tchau, 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 tchau. Podemos falar? Sim. Olha só. Estava faltando. O... Cadeado. Então, agora é a minha mesa, hein? Eles vão tirar, escolheram para tirar e eu vou virar de costas. Espera aí que eu não olhei. Deixa eu ver essa mesa. Ah, agora sim. Vamos lá. Pronto. Pronto? Ai. Gente, que difícil. Ixi. Não sei também. Também não sei. Esse é o jacaré. Ah, o jacaré. Eu errei. Tá vendo? Tá vendo, crianças? Que brincadeira legal. Então, olha só. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, com a família toda de vocês, tá? Escolham algumas coisas, coloquem em cima da mesa de vocês e brinquem com a família de vocês. Vocês podem também fazer de uma maneira diferente. Escolher um cômodo da casa e nesse cômodo vocês retirarem alguma coisa do cômodo. Ou então, mudar de lugar alguma coisa, um objeto, um móvel, alguma coisa que dá para mudar e fazer aí na casa de vocês também, tá bom? E assim nós terminamos a nossa atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês, tá? E até mais!